Antenados na geral está começando aqui com muita alegria, agradecendo e glorificando a Deus pelo dia de hoje, agradecendo sempre pela sua presença, pela sua audiência, obrigado você que participa sempre conosco, sempre começa o programa desejando toda sorte de bênção sobre a sua vida, que Deus te abençoe e te guarde, que ele faça resplandecer seu rosto sobre ti, que tenha misericórdia de ti e que te dê a paz, porque reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo, esse é o reino de Deus para a sua e para a minha vida, muito bem, hoje vamos falar um pouquinho sobre manifestação do Espírito Santo, o caicai, o estribuxar, o rodar, o que é isso, é de Deus, não é de Deus, é da carne, é do Espírito, vamos entender um pouquinho sobre as manifestações do Espírito Santo no corpo, vamos entender um pouquinho sobre como que Deus age através da sua igreja, como que Deus age através dos seus discípulos, como que Deus age através da natureza, e o papo hoje vai ser muito elevado, para participar do programa de hoje, convido ele que é pastor da igreja evangélica, a paz do Senhor, Alfredo Barros, a paz do Senhor, Alfredo Barros. Para participar também, ele que é pastor de jovens da Sara Nossa Terra, do Recreio e também é publicitário, Rafael Lessa, bem-vindo, antenados na geral. Obrigado, Pablo, alegria estar aqui contigo, né, mais uma vez, sempre muito bom estar aqui, e que o Espírito Santo se manifeste no nosso meio, né, isso aí que nós pedimos, né, vai ser realmente muito bom, e que ele toque vocês que estão assistindo a gente. Para participar também, ele que é pastor e diretor da União Evangélica de Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro, e também é capelão PM, é nóc, Rafael, bem-vindo, antenados na geral. Estamos aí para mais um debate, é bom estar aqui nessa casa, que já é minha casa, eu amo estar aqui, Pablo, obrigado, os pastores estão aqui, fica ligado, vamos decolar. Para participar também, ele que é pastor-presidente da Igreja Vita e Comunhão em Santa Cruz do Rio de Janeiro, também é capelão Carlos Portela, bem-vindo, antenados na geral. Boa tarde, a paz do senhor Pablo, todos os debatedores, vai ser um debate maravilhoso, quero mandar um abraço aqui para toda a Zona Oeste, ali na região de Santa Cruz de Janeiro, aquele pessoal maravilhoso ali, que nos atura há mais de duas décadas, um beijo. Muito bem, vamos então para começar aqui a abordagem de hoje, todos os membros de uma igreja cristã, já ouviram ou presenciaram um fenômeno chamado de manifestação do Espírito Santo. Tal evento é atribuído a Deus, mas afinal, de que forma Deus pode se apresentar? E o que diz a Bíblia sobre isso? No programa de hoje, vamos então falar sobre manifestação do Espírito Santo. Pastores, vamos começar aqui pelo básico. O que é uma manifestação do Espírito Santo e como ele se manifesta no nosso meio? O tempo vai ser curto para falar de tudo isso. Eu creio que uma manifestação do Espírito Santo, vamos dizer assim, dentro dos parâmetros bíblicos, é quando há um mover diferente daquela situação normal que um ambiente se encontra. Por exemplo, você vê na Bíblia algumas passagens em Atos, quando havia uma manifestação do Espírito Santo, só uma passagem diz que não houve um falar em línguas. Nas outras, todas falam que as pessoas passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito que conseguia que falasse. Só uma passagem diz que houve um falar em línguas, mas o local tremeu, moveu, mas não falam em falar em línguas. Então, hoje nós temos várias manifestações que dizem ser o Espírito Santo, não estou aqui mais uma vez para condenar nem julgar nenhum tipo de manifestação, mas tem algumas coisas hoje estranhas, né? Que eu andei vendo aí na internet, tinha negócio de andar como leão, né? Eu fico vendo essas coisas, eu fico meio assim, sabe? Porque o apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu nunca vi o apóstolo Paulo, que ele era cheio do Espírito Santo, andar como leão. Não tem nada contra também que anda como leão, mas tem coisas também, né? Uma vez também, eu estava em uma reunião, aquele irmão ali, olha pra você ficar colado na parede. Eu falei, o que é isso? Espírito de lagartixa? Então, tem coisas que a gente fica um pouco, né? E a manifestação do Espírito Santo, ela tem que ter um propósito, né? E o propósito é cumprir o plano de Deus na vida dos seres humanos. Qual é o plano de Deus? O plano de Deus é a reconciliação entre Deus e os homens. É colocar o homem no caminho da verdade, da santidade, no caminho do evangelho, né? Eu creio que como diz, como diz lá em 1 Coríntios, né? Capítulo 12, para um fim proveitoso. Então, qual o fim proveitor do evangelho? Salvação, libertação e transformação. O Espírito Santo tem... E cura. Propósito. Pra mim, isso é manifestação do Espírito Santo, dentro da Bíblia. Agora, tem algumas coisas aí, né? Um sapateado lá, de repente a pessoa queria ir pro Boixó, não conseguiu, aí na igreja se sentiu à vontade pelo Espírito que ia sapatear. Deixa sapatear. Eu digo, olha, meu irmão, não me ofendendo, não me atacando. Tá bom, eu não vou ficar também dizendo que tá errado, tá certo, porque cada um na sua. Cada um daria conta de si mesmo a Deus. E todo Espírito está sujeito ao seu próprio profeta. Então, isso engloba da minha Espírito Santo. Uma vez uma dona veio correndo agora pra mim, rodando, mudando, mudando. Para o nome de Jesus. O que é que é isso? Porque eu fui Espírito, e lá a pomba agira rodava em volta da gente, eu não tô aceitando isso não, minha filha. O senhor tá falando que eu tô com o quê? Com o diabo? Você tá dizendo, tu dizes. E acabou, sai de perto de mim e foi rodar pra outro. Então, peraí, vamos, né? Entendeu? Pastor Enoque. O Espírito Santo, ele se manifestava de uma forma menos, vamos dizer assim, explícita no Antigo Testamento, no sentido dos dons espirituais. Mas você vê situações, eu me lembro que há muitos anos atrás, quando eu participei num debate numa rádio, onde eu faço há 10 anos, eu me lembro que o tema foi sobre êxtase e transe. Tem a ver com o Espírito Santo. Eu não sou adepto em algumas práticas, eu sou muito tranquilo em relação a isso, embora eu seja da Assembleia de Deus, por ser capelão, eu tenho que ter uma linguagem muito serena dentro da unidade militar. E até controle determinadas coisas. Mas eu creio na manifestação do Espírito Santo, creio em dom de línguas, tenho dom de visão, sou usado em profecia, agora tudo com decência e ordem. Fui criado nesse meio, desde criança, em trabalho de oração e libertação, com minha mãe. Agora, só para fundamentar biblicamente, quando você vai para Gênesis, lá quando Adão dorme, que é tirado dele com estela para Eva, ali foi usada uma manifestação do Espírito Santo, porque ele entra em êxtase. E quem bota o homem em êxtase pode ser droga, pode ser demônio, ou transe, melhor dizendo, droga, ou a ação de Deus do Espírito também. Então, existem coisas químicas e espirituais. Espirituais podem ser Satanás ou Espírito Santo. A questão que quando a gente fala aqui até respeito do pastor, eu não vim da macomba, fui criado na igreja, e durante muito tempo, tudo que eu via diferente, eu achava que era, como era diferente, não era Deus. Na verdade, não é o crente aqui imitando a macomba, o espiritismo. Na verdade, não vou dizer nem espiritismo, vou retirar essa palavra. Vamos falar Deus e diabo, porque a gente vai entrar em questões de religião, não quero falar de religião, quero falar de vida espiritual. Deus não imita Satanás nunca. É Satanás que tenta imitar Deus, tanto é que ele vem como anticristo. É ele que tenta imitar. Então, é possível você ver um movimento na igreja, ser o Espírito Santo e atribuir, porque viu algo parecido em outro lugar. Mas o parecido é lá e não aqui. Aqui pode ser original. Mesmo que seja estranho. Quer ver, o Osés, quando profetizava, você vai lá, ele entrava em transe. O original, não tenho os textos aqui, porque eu confesso que eu não pesquisei os textos, mas eu conheço os textos. No original, o Osés ficava em transe de virar e o olho dele, ele ficava nu. Profetizava nu, e o olho dele virava, só via a bola branca. Quem vinha era um louco profetizando. E era o Espírito Santo. Quando você vai para Pedro no Novo Testamento, alguém diz, ah, mas isso é coisa do Antigo Testamento. Vamos para o Novo Testamento. Pedro, quando é avisado, porque era na hora do almoço, para ir pregar para Cornélios, que Pedro está almoçando na hora do almoço, antes do almoço, ele sobe o terraço para orar, e ele é visitado pelo Espírito Santo e manda descer para ele num alimento que não era comum ao judeu, era imundo. E o Espírito Santo fala para ele assim, não, Pedro, pode comer, não chama de mundo aquele que Deus purificou. Meu irmão, quem vem purificado para cá, por mais que se pareça com o que imitam lá fora, é puro porque é do Espírito Santo. A diferença não é a forma, é a essência, torna a dizer, é a essência. Então, Pedro vai lá e pega para Cornélios, que era um homem que dava esmola, um homem que temente a Deus, só que precisava conhecer Jesus. Então, Pedro, ali no original, quando você vai, ele entra em transe. Ou seja, um arrebatamento de sentidos. Paulo vai dizer que, certa feita, ele conheceu o homem, nós entendemos que era ele mesmo, que foi levado ao terceiro céu. Não sabe se no corpo ou fora do corpo ele entra em êxtase. Então, quando você vai pegando os originais, você percebe, eu estou estudando um pouquinho isso, eu não tenho os textos agora, me perdoem, eu não preparei os textos, mas conheço os textos, olha a dizer, você vê lá êxtase e transe, êxtase e transe. Então, nós temos fundamentação bíblica para atender que alguns irmãos possam sim ter uma manifestação que a gente estranhe e ser o Espírito Santo. Um pouco diferente e nós julgarmos que não é espiritual, não é verdade? Depois do Pentecostal, eles estão cheios de morto, eles estão bêbados, eles estão ali pulando, seja lá qual era a manifestação que tinha ali, mas era algo extremamente legítimo, algo que realmente foi reconhecido por Deus e não era tão comum. E eu tenho muito medo desse nosso julgamento, não, isso aqui não é de Deus, isso aqui não sei. Aí entra o dom, pastor, que não pode faltar, discernimento do Espírito Santo. Na verdade, eu acho que esse dom realmente, ele nos dá condições para nós dizermos se aquilo realmente é de Deus ou não, mas fora disso, acho que é complicado. Paulo foi perseguido por uma mulher uma ocasião, só para interar, que profetizava o tempo todo bênção sobre a vida dele. Esses homens são homens de Deus. Paulo não teve precipitação, diz que durante dias ela vinha incomodando ele. Por quê? Paulo estava esperando o momento certo de discernir, quando ele discerniu e percebeu, ele repreendeu. Ele agiu em cima. É, o próprio Jesus, ele foi confundido como alguém que libertava em nome dos demônios, né? O próprio Jesus dizia que ele tinha demônios e por isso os demônios obedeciam ele. Mas veja bem, o que Pablo falou, perguntou o pastor Pablo, é sobre as manifestações. Veja bem, o Espírito Santo, como foi bem dito já, no Antigo Testamento ele se manifestava como porções. No Novo Testamento, a primeira expressão do Espírito Santo ali era o próprio Jesus, quando ele vai se batizar e é um lindo momento em onde a Trindade se encontra, né? Pai, Filho e Espírito Santo, que é onde o João vai batizar Jesus, enfim. E depois, em João capítulo 20, você vai ver Jesus ministrando sobre os apóstolos do Espírito Santo. Jesus vai, sopra sobre eles o Espírito Santo, em João capítulo 20. E eles então recebem aquela porção do Espírito Santo, não o derramamento, não o enchimento pleno, não a plenitude do Espírito Santo, que vai ser em Atos capítulo 2. Mas em João 20, eles já recebem uma força de Deus, até porque Jesus ia passar 40 dias com eles, depois 10 dias eles iam ficar sem Deus, sem o Filho, sem o Espírito Santo. Claro, Deus estaria presente por conta da sua onipresença. Mas se for pensar humanamente, Jesus tinha subido, o Espírito Santo ainda não tinha descido. Amém? Então veja bem, deixa eu concluir aqui, Pablo. Agora, sobre essa questão do movimento nas igrejas. Veja bem, o pastor falou uma coisa sobre o transe. Eu vou falar por mim, como eu entendi, não é crítica, é entendimento para que seja clareza. Eu não entendi muito bem essa coisa do transe, porque quando se fala em transe, fala em perda de consciência. Eu não estudei nunca na Bíblia que o Espírito Santo tira a consciência de alguém. Não é possível alguém perder a consciência por estar cheio do Espírito Santo, aguardando sim. A Bíblia diz que Daniel até cai, mas depois que o Espírito Santo vem sobre ele, vem revelações e ele tem consciência. Então eu queria até que a gente entrasse um pouco mais nisso, porque isso é para ajudar os telespectadores, até porque a gente tem maturidade para entender que o que o pastor quis dizer é que é uma manifestação. Só que o transe aí tem que ficar um pouco claro que não é roubo da consciência do ser. Eu me referi litidamente sobre o roubo de sentidos, sim. Sentidos? Bom, então eu quero discordar do senhor, porque biblicamente... Não, deixa eu concluir agora, então. O pastor já concluiu. Roubo de sentido. Não há como. O Espírito Santo não pode roubar o sentido de ninguém. O Espírito Santo... Se o Espírito Santo rouba o sentido, o homem perde o seu direito de escolha. Se o homem perde o seu direito de escolha, ele perde o livre-arbítrio. Se ele perde o livre-arbítrio, Deus se contradiz na sua palavra. Eu preciso deixar isso bem claro. O Espírito Santo não rouba o sentido de ninguém. Todo ser que é usado pelo Espírito Santo tem plena consciência do que está acontecendo. Agora sim, deixa eu entrar aqui... Deixa eu explicar. Não, eu vou deixar o... Eu quis ouvir e ele afirmou. Eu vou deixar o Enoque explicar. Mas a administração desse dom, dessa manifestação, pode ser infantil? A administração dela... Vai ser sempre quando não é Deus. Porque, por exemplo, uma vez eu falei isso aqui, eu li o Jonathan Edwards falando sobre isso, eu achei interessante o que ele disse. Ele falou o seguinte, imagina uma pessoa que, mal amada, nunca ouviu, que foi amada por ninguém, abandonada, isolada. Ela vai numa igreja, ouve de um ser soberano que diz que a ama. Aquele amor bate no coração dela como uma espécie de choque térmico, emocional, e ela não consegue administrar... Mas aí a manifestação da emoção da pessoa não é o Espírito Santo dela. A emoção dela, sim. A emoção dela, sim. A emoção dela. A emoção dela. a igreja hoje não tem essa prática você não vê no Novo Testamento o que eu estou falando é que o Espírito Santo de Deus ele tem mais poder do que a droga e mais poder que o diabo porque se uma droga e um diabo pode tirar meu sentido, o Espírito Santo me criou muito mais, isso acontece lá com Adão, quando ele sofre aquela cirurgia espiritual que Deus cria mas pastor, isso é em tese não, 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 é em tese ele dormiu, pastor, dormi Deus tem o poder Deus tem o poder de tirar a dor o poder do fogo de queimar a interpretação é subjetiva eu quero responder eu lhe ouvi eu quis dizer aqui que o cara fica deslocado falando bobagem não, deixar bem claro eu quis dizer que Deus tratou com ele a ponto de fazê-lo dormir ele entrou em trânsito e êxtase está lá é pastor pastor, esse sono foi no original, o sono no original a palavra é essa doa quem doer pesquisa lá e vai ver quando você vai pra Pedro a mesma coisa, a palavra é essa não sou eu que coloquei no grego no grego está lá, pastor não, lá, mano, pastor eu fiz seminário, nunca ouvi isso não trans, não quer dizer 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 Romanos capítulo 12 apresentais os vossos corpos como culto racional a Deus não é de culto, pastor eu não estou falando de culto, pastor termina aí pra ir pra um break pastor, eu estou falando de culto eu estou falando que Deus pode a salvação está em você pode, faz pode não, ele faz se quiser via de regra teologicamente falando não, pastor eu estou defendendo aqui que quando a gente diz que não existe a gente não tem base pra dizer que não existe não temos, claro que temos eu dei base pro senhor deixa eu entrar aqui vamos lá, vamos lá deixa eu falar deixa o diretor do programa falar aqui vamos lá, o senhor está dando texto de Gênesis mas o senhor está interpretando o texto como o senhor quer não, pastor peraí, peraí é a sua teologia é a sua teologia peraí, senão vai ter que terminar com o programa vamos lá, então o assunto é muito polêmico mas eu preciso ir pra um break um rápido intervalo você que está aí aprendendo gostando, crescendo não sai daí que antenados volta já, já estamos de volta aqui para o segundo bloco de antenados na geral falando sobre manifestações do Espírito Santo a gente sabe que a manifestação do Espírito Santo a interpretação bíblica ela tem um veio uma linha de se pensar mas também não é a interpretação ela não é como é que eu posso dizer é porque existe assuntos secundários e primários os assuntos primários é claro que a gente não pode discordar que é Jesus é Deus ele veio como mediador entre Deus e os homens veio para morrer na cruz para perdoar os nossos pecados assuntos primários mas os secundários cabe discussão cabe debate porque são secundários não vai afetar diretamente a nossa fé cristã inclui batismo se é aspersão imersão inclui outros temas assim a maneira de praticar a ceia e esses da manifestações do Espírito Santo que podem ser subjetivos também a gente pode interpretar o mais importante é aquela frase que eu sempre cito aqui de Voltaire ele diz o seguinte olha eu não concordo com o que tu dizes mas vou defender até a morte o teu direito de dizer o que pensa acho que é bacana assim eu estou vendo aqui que é bacana no debate cada um tem um pensamento diferente que não afeta a nossa comunhão porque o que nos une é sempre maior do que o que nos afasta então assim vamos tentar entender um pouquinho mais sobre a manifestação e claro compreender ainda que a gente discorde mas compreender o pensamento uns dos outros vamos voltar o Rafael não falou um pouquinho sobre a manifestação do Espírito Santo fala aí um pouquinho como é que você vê a manifestação do Espírito Santo Rafael Lessa eu vejo como uma das expressões mais lindas de Deus a Bíblia estava lembrando o livro de Atos 1,8 que ele fala que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo e nós seríamos testemunhas de Cristo em todos os lugares e realmente ali é um momento onde nós participamos dessa interação com Deus onde nós podemos realmente ser usados por Deus para isso então realmente é muito bacana é muito legal a gente ser usado por Deus e ver como que Deus se manifesta de forma diferente em pessoas diferentes sempre para o fim como nós falamos proveitoso de forma que a igreja seja edificada que os santos sejam capacitados e que a obra dele seja consumada aqui na terra tem uma pergunta aqui olha só pastores a manifestação do Espírito Santo ela está ligada a dons tanto como frutos como é que a gente pode entender manifestação tem a ver com fruto ou não o fruto é a ação do Espírito Santo na vida do crente a partir de uma obediência à palavra que ele se submeta à direção do Espírito Santo quando eu falo da operação do Espírito Santo na vida do crente ainda sobre o que nós já começamos eu quero dizer o seguinte no antigo testamento o Espírito Santo quando ele decidia usar alguém ele vinha do jeito que ele vinha e tomava como ele quisesse hoje você tem com o advento da igreja e com os dons do Espírito hoje o Espírito do homem é sujeito ao homem ele pode escolher até a hora de entregar uma palavra da paz de Deus que ele se sentiu inspirado revelado depois do culto não perturbar o culto Paulo ensina isso olha vamos esperar um ou outro para não ter tumulto no culto eu não estou aqui incentivando desordem eu estou dizendo que quando você vai quer ver um exemplo Saúl Saúl era um camarada que estava desviado querendo matar Davi totalmente fora da vontade de Deus quando Saúl ia para matar Davi diz que o Espírito de Deus vinha sobre Saúl e tomava ele e fazia Saúl profetizar bênção sobre Davi o cara foi para matar mas diz que o Espírito vinha sobre ele eu só quero dizer que não é regra e nem prática da igreja o crente vive entrando em transe eu não estou defendendo isso eu estou dizendo que o Espírito Santo de Deus tem poder para fazer o que ele quiser porque se o diabo pode se drogas pode o Espírito Santo pode muito mais o Espírito Santo pode tomar qualquer um de nós que se submeta voluntariamente a vontade dele sobre mais hoje e fazer o que quiser eu não vou limitar o Espírito Santo a Bíblia vai falar no Novo Testamento ainda que nós quando chegarmos no céu vamos conhecê-lo de glória em glória no original esterexai, esterexai você não tem a plenitude do Espírito Santo na sua totalidade do que ele é você tem na manifestação dele na igreja porque você não conhece o Espírito Santo como um todo ele te conhece como um todo porque se eu soubesse tudo de Deus agora para que eu vou para o céu? a eternidade é lugar de revelação de Deus de coisas que eu nem imagino você não tem ideia de que vai ser viver com Deus porque senão seria algo que seria sem graça uma hora você vai esgotar Deus lá vai ficar lá vai querer mudar de lá vai para outro lugar não, você vai passar a vida toda na eternidade recebendo revelação de Deus a graça de Deus e a presença dele se revelando para você porque ele é inesgotável o Espírito Santo de Deus ele é inesgotável quando eu falei sobre a tomada desse sentido eu não me referi a culto na igreja e essa bagunça que tentam fazer que muita coisa eu também não concordo e discordo eu só quero dizer que temos que ter cautela em afirmar que algo é do diabo porque viu lá na macumba e não é de Deus porque é diferente ou estranho eu não me atrevo a fazer isso presta atenção vamos para a Bíblia sem a Bíblia não adianta eu concordo com tudo que ele for ao menos um transe eu tenho esse direito a Bíblia a exagese bíblica teológica não dá direito discordar do que o senhor falou sabe por quê? primeiro os corinhos capítulo 12 ninguém diz senhor se não for pelo Espírito o Espírito Santo é um gêntilman ele só entra no coração do homem se o homem recebê-lo então desde o momento que eu passei a recebê-lo aí vai ser aplicado de acordo com a vontade de Deus com o fim proveitoso os dons e nessa dos dons ele mostra que ele ainda é mais gêntilman porque eu vou ter que pedir o dom Jesus Lucas 11 fugiu o versículo se vós sois maus sabês dar boas dádivas aos vossos filhos quanto mais o vosso Pai Celeste vos dará ao Espírito Santo àqueles que lhe pedirem então não vão concordar com o que ele está falando que isso seria uma violação da minha casa espiritual o senhor está defendendo o que eu estou falando dizendo que está discordando o senhor acabou de defender meu pastor não está defendendo não não está defendendo não ele defendeu quase tudo deixa eu falar eu concordo tudo o que ele falou menos com o transe outra coisa Apocalipse capítulo 3 o senhor repreende e disciplina é quanto os amas eu baterei na porta se ele abrir a porta eu entrarei e serei com ele ele comigo e quando entrar ele pode fazer o que ele quiser porque ele é Espírito Santo é isso que eu estou dizendo pastor pastor torna a dizer o senhor está concordando comigo o senhor não veio ter sim dá direito agora para eu falar o senhor falou o senhor explicou já ele falou de novo comigo não ele está falando do assunto a gente vai sair desse assunto só que a gente o Espírito Santo ele é gentleman ele entra se você permitir e quanto mais você permitir ele pode fazer o que ele quiser na sua vez você permitir agora é por isso que eu não condeno alguém que caiu caiu no poder eu não mas diferente cair no poder sem sentido é uma coisa cair no poder com sentido é outra pastor eu já fui usado em profecia para repreender demônios de altar só que pastor veja bem eu não perdi o sentido eu não acredito que o senhor perca o sentido quando o senhor profetiza eu queria saber a diferença a pergunta a pergunta manifestação do Espírito Santo tem fruto como é que a gente pode diferenciar o fruto e manifestação é o exercício da prática de ter o Espírito Santo pronto fruto é exercício da prática de ter o Espírito Santo você sabe o que é o fruto do Espírito para mim? vamos lá vou ser bem rápido eu penso fruto do Espírito lê um por um se você tiver todos você dá salvo mas se tem um que você ainda tem que trabalhar ore para Deus trabalhar Deus trabalhar em você então se Deus fizesse o que ele fala é diferente Pablo fruto do Espírito é alegria paz gozo isso é fruto agora dons do Espírito é diferente vamos diferenciar essas duas coisas e uma coisa que eu aprendi que eu entendi agora há pouco tempo é o seguinte uma das listas mais completas que fala dos dons está em 1 Coríntios 12 e logo depois 1 Coríntios 14 fala-se muito a respeito dos dons também línguas profetizar e coisas do tipo e no meio 1 Coríntios 13 que fala sobre o amor então ela fala até o seguinte de nada adianta eu ter os dons falar na língua dos anjos se eu esquecer o amor se eu esquecer o fruto eu acho que o nosso grande problema hoje é o que? deve ser a prioridade que devemos buscar isso aí perfeito são as manifestações sem frutos são as manifestações sem frutos é verdade? é isso aí a maioria das manifestações que era o que estava acontecendo em Coríntios né? estava com muitos dons vamos usar a semântica usaremos a semântica da maneira que ele falou Deus tem todo esse poder eu creio mas não em trânsito Deus entraria e colocaria o fruto em todo mundo sim ou não? pastor arrancaria tiraria o direito vamos sair dessa questão vamos agora eu estou falando em questão pastor o livre-arbítrio seria roubado eu não estou criando uma doutrina estou falando de coisa pontual que a Bíblia diz que aconteceu eu não estou criando uma doutrina que a Bíblia não diz exatamente que aconteceu é o direito dele toda noite então Deus me coloca em trânsito quando eu durmo mas Ricardo cada um tem que pensar o que quer eu estou falando de um sono ação do Espírito eu entendo senhor mas nós estamos falando de um Deus que tem o poder de tirar o poder do fogo de queimar o poder da água da gravidade ele precisa botar ele em trânsito ele tirava o poder da dor qual o propósito da manifestação do Espírito Santo? tem que cair com o propósito vamos lá vamos caminhar para isso tem que cair com o propósito a pessoa cai tem sentido sabe onde caiu e levanta com algum propósito mas só essa é a manifestação o Espírito Santo só caiu isso aí para mim é uma das poucas que são que tem veracidade nela e nem todo mundo cai agora deixa eu falar uma das manifestações como ele falou do amor que eu acho que hoje em nosso meio está faltando e muito é de discernimento do Espírito porque discernir o que está acontecendo em um culto deve ser deveria ser obrigação de todo líder buscar esse dom eu me preocupo muito quando acontece algo em minha igreja que eu não consigo discernir eu tenho que discernir tudo se eu pastor Carlos não discernir tudo o que está acontecendo eu corro o risco da igreja se perder então aconteceu uma manifestação eu várias vezes ouvi manifestação na igreja de uma pessoa que diziam que era demônios e Deus me discerniu que não era era um problema psíquico somático que ela somatizou para a vida dela mal resolvido do passado então o que eu fazia todas as vezes que essa pessoa ela tinha esse tipo de atitude levava ela para a sala parte ali tratava dava água com açúcar ela acalmava ficava tudo bem entenda bem agora existe sim manifestações do Espírito Santo como o pastor bem disse que a gente desconhece porém não deixa confusão e na maioria das vezes o que temos visto é um monte de infantilidades que nos deixa confusão por exemplo igrejas que estão tirando guitarra violão bateria e botando atabaque para bater igual o pastor Alfredo falou o senhor falou não estou imitando o diabo não pera-me o meu Deus eu não consigo entender que Deus fez um culto com atabaque está tendo igrejas que tem culto só com atabaque só atabaque e as pessoas com a roupa grandona rodam igual num outro local que também fazem culto a outros deuses ou seja isso não é não tem manifestação do Espírito Santo ali é coisa demoníaca infantilidade gente que veio de outras crenças de outras religiões não se converteu infelizmente deram um microfone na mão eu vou falar uma palavra que o senhor disse aí e eu quero pegar essa frase a propósito eu quero que pegue todos os textos que eu citei aqui se não havia um propósito de Deus quando agiu ali desde Adão o propósito era Eva você vai para Oséias o propósito era profetizar você vai para para Pedro tinha um propósito evangelizar agora o que eu quero me dizer não estou transformando em Deus eu quero dizer que o texto que está lá me dá margem para aceitar estou falando do texto pastor o que o senhor quer dizer que o Espírito Santo fez aquilo com Adão e não foi Deus é diferente estou falando de coisas diferentes agora sim foi Deus que eu perdi pastor a manifestação do Espírito Santo é só em quem tem fruto do Espírito ou Deus usa quem não tem o fruto do Espírito Deus usa é porque o dom dele é irrevogável quando ele dá um dom quando ele concede o dom quando ele escolhe porque ele dá conforme a ele a praz então assim é realmente difícil a gente falar assim poxa ele não tem o fruto do Espírito então portanto ele não tem o dom Deus usou mula e usou tantas outras e convenhamos e convenhamos e usa mulas até hoje usa mula até hoje na verdade a gente para para pensar assim que o Espírito Santo realmente ele é soberano e nós não entendemos porquê mas realmente nós conhecemos pessoas que dependem tem um péssimo caráter tem péssimas atitudes mas são usadas por Deus será que são usadas pelo Espírito Santo será que tem os seus esquemas os carismáticos o carisma o carisma me ajuda aqui por favor não vou mais brigar com o senhor não a glória a Deus o programa precisa de paz precisa de paz vamos para a Bíblia manifestação Espírito Santo essa que o senhor falou vai ficar fora por enquanto interpretação de línguas ouve ouve de uma maneira não falada mas ouve como Daniel interpreta a língua da parede lá do rei tequiel tequiel isso vamos outra discernimento do Espírito houve várias vezes a única manifestação do Espírito Santo que nós não encontramos no Antigo Testamento é o falar em línguas mas em compensação as outras foram poucos poucos itens que acontecem as manifestações que ele estava falando agora a Bíblia em compensação no Novo Testamento a maioria delas desordenada pastor Alfredo não houve nenhuma inclusive quando Moisés recebe de Deus quando ele vai procurar a Deus porque Getro o aconselha no serviço que ele estava executando estava muito pesado para Moisés então a orientação foi 70 homens Moisés leva para Deus e Deus aprova e Deus diz eu tirarei o teu Espírito e colocarei sobre eles dois não estavam presentes estavam no meio do arraial e esses dois que estavam no arraial começaram lá a profetizar olha que não é não é uma ação não é uma ação que causa descontrole exatamente e Josué é informado alguém informa Josué e Josué vai informar Moisés Moisés tem dois homens lá profetizando no meio do arraial como é que eu faço Moisés olha Josué quem dera tem ciúmes quem dera se todos agissem como aqueles dois homens ou seja não é o que acontece hoje não hoje acontece o que eu falo o Espírito Santo está para quem quer exatamente as pessoas acham que o Espírito Santo é para todo mundo só que existem critérios princípios para ele agir o Espírito Santo ele não vai ele não é invasivo eu falo uma coisa você vai e pega a manifestação do Espírito é do Espírito e o fruto é do Espírito ou é nosso eu já entendi o que você quer é você uma pessoa receber um dom sem ter fruto é eu conheço pessoas que no dia que receberam o Espírito Santo foram batizados no Espírito Santo eu conheço o cara foi na igreja não Cornélio por exemplo Cornélio é um exemplo saiu correndo falando Atos 10 mas a Bíblia diz que Cornélio e olha que era gente que não era crente isso é piedosa é piedosa mas que Cornélio era piedosa ele chama os vizinhos de todo mundo e junta ali Pedro ao chegar e pregar o evangelho puro e simples que é importante dizer o evangelho puro e simples ele só lembra a história de Jesus e o Espírito Santo desce eu vejo hoje que para o Espírito Santo descer meu amigo Deus ouviu a oração de Cornélio tem que baforar um óleo tem que fazer não sei o que tem que botar um incenso é um ritual absurdo vou prestar para o break vou te dar a oportunidade chamando o break aqui tem mais blocos pela frente o papo está bacana edificante está ficando bom está ficando bom aqui é o carro álcool vai pegando daqui a pouco a gente termina em paz e amor e alegria não sai daí antenados vai volta já já estamos de volta para o terceiro bloco do Ando Internados na geral falando sobre manifestações do Espírito Santo é um tema muito polêmico você está vendo aí tem várias linhas teológicas o importante é a gente tentar aqui pegar um pouquinho de todas elas e trazer aqui para um bom senso e utilizar na nossa igreja com sabedoria com temor e com tremor isso que é importante pastor Rafael falando aqui sobre o batismo com o Espírito Santo é uma das primeiras manifestações e ele tem que ser seguido com falar em línguas como é que é essa pergunta aqui línguas é evidência de batismo com o Espírito Santo ou não? é pergunta complicada né? é um batista problema né? então assim nós nós entendemos que várias linhas acreditam sim que o que o falar em línguas é a manifestação eu vou dizer que é a mais comum né? é a mais aceita é a mais comum que todo mundo fala na nossa igreja nós acreditamos nisso que realmente é essa manifestação do Espírito Santo mas também não posso afirmar que todo mundo que experimenta o Espírito Santo manifesta tem pessoas né? que tem que falar em línguas tem pessoas que no batismo no batismo do Espírito Santo tem profecias ou eles podem ter visões e enfim é difícil a gente colocar Deus numa caixinha quando se fala em donos espirituais porque até a própria manifestação a Bíblia fala que Deus tem várias manifestações mas Deus é o mesmo né? mas realmente nas linhas de pensamentos que a nossa igreja acredita acreditamos que o falar em línguas é sim mas não podemos afirmar que quem não fala em línguas não é batizado no Espírito Santo perfeito a conclusão é essa mesmo porque ele acredita mas respeita quem não pensa o diferente é porque a evidência geralmente é o falar em línguas até porque o próprio psique da pessoa já vive ela já está buscando naquele sentido só que nem sempre acontece tem muita gente que eu acredito e eu quero falar para o telespectador tem muito crente que é batizado que o Espírito Santo não sabe é muita gente que é batizado tem os donos já exercita o Espírito Santo já te batizou e você fica toda vez que chama uma frente você vai só que Deus não vai te batizar de novo você quer falar em línguas vai direto Deus eu quero falar em línguas porque a pessoa não quer ser batizada ela quer falar em línguas e falar em línguas é um dom por favor vamos separar se Deus não quiser dar se Deus não quiser dar o dom para você nem todo mundo tinha o dom Paulo tinha todos eles mas nem todos os discípulos tinham então eu tenho donos que eu não tenho agora tem donos que eu tenho o dom de línguas eu tenho legal mas tem outros que eu não tenho tem gente que tem o dom de discernimento de espírito outro o dom de profecia outro o dom de revelação outro de interpretação o dom de cura os donos de cura porque não é o único dom muitos falam em donos de cura Deus usa com fim proveitoso no dia que o senhor tiver que interpretar uma língua para a sua edificação de alguém ou para a igreja Deus vai lhe dar e Deus pode te usar em profecia uma vez e não te usar nunca mais eu já fui usado em profecia em casa para a minha mãe nós orávamos eu me lembro que de manhã trabalho de oração eu já dormia no próprio local minha mãe veio de fora aconteceu comigo também Deus me tomou em profecia para minha mãe para um assunto que ela tratou de madrugada com Deus em oração sobre o meu irmão eu não sabia então eu não vou dar os detalhes mas eu me lembro que enquanto Deus me usava para minha mãe eu questionava Deus falei senhor você está falando com quem aqui e eu querendo relutar eu negociando com Deus na minha mente paralelamente sendo usado entendendo e na minha mente e depois minha mãe chegou e falou meu filho que essa noite eu orava a Deus sobre o seu irmão que estava afastado da igreja e Deus falou para eu continuar buscando porque eu fui na minha janela e vi uma árvore que eu plantei lá e morreu já estava morta estava só no caninho na madrugada que eu fui ver no outro dia ela tinha brotado e crescido Deus falou assim que eu fiz com essa árvore vou fazer com o teu filho e na minha profecia eu falava eu sou Deus que assim como eu fiz com aquela árvore parei com o teu filho quer dizer eu não sabia que a gente ia tratar isso de noite com a minha então eu quero dizer que a manifestação do Espírito Santo ela é maravilhosa agora para aquele que é proveitoso para edificação só quero ressaltar uma coisa aqui Pablo e os irmãos o problema é quando a gente pensa que o dono do Espírito Santo é para nos dar status na igreja perfeito posicionamento na igreja e hoje existe gente que falou meia dúzia de bala a bala ele quer mandar mais que o pastor mas isso ele vai falar outro doce em vez de falar bala aí quer dizer bispo, apóstolo o camarada recebe o dono do Espírito Santo começa a falar em línguas ele já não quer mais aquele irmão é que vai orar por mim é aquela irmã a sua autoridade espiritual sobre sua vida é seu pastor e as vezes a pessoa fica presa né Rafael nesses dons miraculosos línguas operação de milagres profecia só que tem dois dos mais diversos por exemplo tem uma mãe lá na igreja que ela foi no hospital aí ela sempre quando alguém fica doente ela vai para o hospital vai para o hospital visitar a pessoa ela falou pastor será que Deus tem um dom na minha vida conversando bate papo com ela eu falei claro tá aí ó o dom do socorro Deus te deu o dom do socorro então você tem dons espirituais isso é dom e o fruto também que é o amor ao próximo e vai que essa compaixão dela de repente Deus não está querendo desistar por exemplo o dom de cura os dons de cura porque de repente eu não oro eu não tenho fé para isso e de repente é um dom que eu tenho é uma algo em que Deus vai me usar que eu tenho que começar a praticar para ver se realmente eu começo a ser Deus começa a responder nessa área começa nos direcionar e nós podemos fazer assim outro dom que eu acho muito interessante que de repente muitos de nós temos e a nossa igreja de repente tenha de forma a igreja brasileira toda a igreja global né o dom da fé como que é difícil né gente assim o dom da fé age de tal forma e é um dom não é verdade deve ser buscado né o dom deve ser buscado a Bíblia a gente busca com zelo por exemplo todo cristão tem fé e o dom da fé já tem a ver com aquele cara que abre mão da própria vida para seguir o evangelho que ele acredita é o dom de treca e geralmente Deus coloca é o dom de renúncia da própria vida porque crê naquele chamado integral ele tinha deixado um gancho para mim mas aí foi para outro lado aconteceu comigo há 12 anos atrás no seminário da Dona Volta Redonda uma coisa tremenda que eu tenho como uma uma tremenda certeza que Deus me deu do que é o discernimento de espírito embora em outras poucas vezes eu fui usado eu estava no seminário as duas matérias finais é cura e batismo no Espírito Santo batismo desculpa eu gosto de falar no Espírito Santo porque a gente tem a divergência dessa conjunçãozinha e dá um problema sério então uma mulher chegou depois da reação da cura chegou no final ah já oraram por cura já é aí começamos o sabatismo no Espírito Santo começou a falar línguas aí aqui dentro repreende que não sou já demônio já passei por isso também sai dela no nome de uma mulher puf levantou curada e eu nem sabia depois eu sabia que ela foi curada de câncer então o próprio espírito estava nela saiu levando a enfermidade então não precisou Deus mandar orar para o cura então aí o que ele falou o que ele falou o que ele falou a mulher foi curada do câncer era um demônio ali falando em línguas para me enganar ou para me distrair está cheio de espírito nada então deu de ser no mesmo espírito porque foi uma coisa que me deixa muito inquietado eu particularmente tem uma coisa que me incomoda muito enfermidade eu acho que Deus coloca isso no teu coração para te inquietar e você acaba buscando isso eu quando vejo uma pessoa enferma eu oro não para Deus curar eu oro porque eu creio que ele cura se ele vai curar ou não é com ele eu tenho diversas experiências nessa área o camarada me ligar pastor dá para orar por aqui eu orei e no outro lado fui tomado como autoridade e repreendi falei sai do coma e a pessoa está indo visitar o parente no hospital quando chegou no hospital tinha saído do coma eu só fui saber porque a senhora que saiu do coma fui numa igreja ela me abordou pastor se me conhece eu falei não eu sou aquela moça que estava no coma que sorou isso foi umas 2, 3 casos por telefone não precisa nem estar presente quem fez o milagre foi o senhor mas é uma coisa que me inquieta enfermidade me inquieta e talvez por isso eu me preocupo muito com visitação orar para o enfermo e tenho tido grandes experiências nessa área porque é algo que me inquieta ver alguém enfermo e com dó aquilo me traz sabe e por isso eu creio e qual deve ser o foco do cristão que está nos assistindo agora buscar dons ou buscar frutos veja bem uma coisa tem sempre ligada com a outra não caminham separadas eu acredito muito que quando a pessoa ela recebe um dom ela vai por exercitar o dom vai se manifestar os frutos que o pastor acabou de falar não ele recebeu o dom de amar ali para curar então ele começou a buscar buscou se manifestou então parece que o fruto tem a ver mais com uma visão ética da relação com o próximo com a unanimidade benignidade mansidão você vê que tem uma relação bem com o próximo isso é isso aí eu entendo os dons te levam para isso agora o que eu meu conselho para o telespectador que está buscando para o novo convertido ou até mesmo as pessoas que já estão há mais tempo na igreja é que você procure ver se você já exercita alguns dos dons do Espírito Santo porque se você exercitá-los ele já te batizou a questão aí é porque essa coisa do dom de línguas eu tenho que voltar ele fica tão atrelado e isso é preciso você fazer o seguinte você exercitar como foi bem dito aqui não é? olha ela ia visitar e aí ela pergunta não é? não será que Deus me deu como dom? sim deu o dom do socorro não é? então essa pessoa precisa estar buscando batismo com o Espírito Santo não ela já ela é batizada com o Espírito Santo tem dom exatamente agora o falar em línguas ele mexe muito mais com a vaidade do ser do que com qualquer outra coisa é hoje até porque algumas igrejas já entendem eu como pastor também entendo isso a gente por ter discernimento a gente vai ensinando o povo a ter um pouco mais de cuidado né? e você acaba até repelindo as pessoas que que dizem não o pastor quer quer me como é que eles falam mesmo quer que a gente que a gente está tentando impedir o exercício do dom dele mas não é é porque um culto tem que ter ordem indecência racionalidade então eu não consigo e é um local onde eu estou pregando e tem 30 pessoas falando em línguas olha entendeu? se a pessoa não falar não tem que se sentir culpada eu já ouvi eu aprendi com um pastor de uma grande igreja que eu o admiro muito e eu vi ele falar num culto de pastores e ele falou olha irmão se a pessoa que está falando em línguas aí não parar de falar enquanto o pastor está pregando eu vou mandar o segurança retirar você daqui é aquele ditado Paulo ensina isso é desequilíbrio exatamente é desequilíbrio então o meu problema com os dons é quando é desequilibradamente usado é um exagero é um exagero a pessoa tem o dom tem mas ela está usando na hora errada a profecia todo pastor tem dom de língua ou não? não não necessariamente mas não quer dizer que nem todo pastor não é batizado com o Espírito Santo tem pastor que tem um dom maravilhoso do amor diferente de outros sabe quando eu falo mais em línguas? é no meu quarto orando no meu carro na igreja dirigindo as vezes dirigindo as vezes é até complicado porque eu já parei chorando e falando em línguas e abri o vidro e o camarada olha o policial e aí senhor e ele pode ir tipo assim ele é maluco mas está com ciência entende? vamos no break tem mais um bloco pela frente vamos finalizar com chave de ouro não percam antenados a geral vai mas voltamos já estamos de volta aqui para o quarto e último bloco antenado a geral aí Salomão do Reggae falando olha aí doideira é baseado é baseado na palavra falar em baseado a línguas é êxtase como é que a gente pode explicar um pouquinho de línguas estranhas como identificar a manifestação do espírito se vem de Deus ou do espírito mesmo por exemplo línguas está falando aqui no intervalo é um êxtase que o próprio espírito manifesta na vida da pessoa ela nem percebe mas é uma força que vem de dentro que ela começa a falar ou você escolhe falar em línguas você ah eu quero falar agora então vou falar como é que a gente pode entender esse falar em línguas geralmente inicialmente a pessoa está buscando a Deus e ela começa a falar em línguas espirituais que algumas pessoas tem discernimento delas hoje a gente tem muito pouca essa prática mas algumas tem eu já tive experiências de vivenciar isso de falar em línguas a pessoa interpretar é lindo isso é fantástico mas não é muito comum mas tem um propósito também geralmente é em forma de profecia uma revelação que você está entregando para alguém mas após essa primeira experiência que é o derramamento o batismo com o Espírito Santo que em alguns casos voltamos a dizer é evidenciado pelo dono de línguas a pessoa ela começa a ter uma liberdade maior por si só e é quando ela sente essa necessidade eu particularmente toda vez que eu estou com dificuldade para orar porque às vezes até como pastor a gente tem dificuldade para orar você dobra o joelho o peso é muito grande o cansaço físico o mental e tudo mais e você dobra o joelho e é necessário começar a falar eu começo a falar em línguas e ali os espíritos estão me dando força aí sim até para lembrar questões é só questão de forças quando nós oramos no espírito nós estamos orando por coisas nós nem sabemos exatamente mas pelo princípio de que quem ora em línguas se edifica a si mesmo eu oro em línguas entendendo que eu sou edificado para poder então começar a buscar pelos detalhes eu escolho eu escolho falar em línguas é isso? como assim? tipo eu quero falar em línguas você não sabe que línguas você está falando você não escolhe você começa a falar e se você é batizado você pode falar a bíblia vai falar de variedade de variedade como é que eu percebo você que eu estou falando não é memorizado que eu ouvi alguém falando porque eu vejo pessoas repetindo geralmente as mesmas palavras o espírito santo te dá discernimento por isso que muita gente não fala o espírito santo é discernimento te dá discernimento quando você tem você ora e começa a falar em línguas de fato a melhor coisa que te dá é uma alegria 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 e paz tudo que vem de Deus te dá paz alegria e te dá segurança ninguém quer batizar com o espírito santo vive inseguro com ele na hora que vai orar e falar com ele o espírito santo tem essa capacidade de trazer Deus para dentro de nós ele é Deus em nós é interessante a gente falar sobre isso que na psicanálise eles falam também de línguas estáticas com x de êxtase de que quando o homem está numa espécie de alegria de um entusiasmo tão grande ele começa a enrolar a língua e aí êxtase fica em êxtase e começa a babujar eu acho que é babujar balbuciar 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 porque ele está em êxtase está em muita alegria e é interessante a psicanálise revelando isso e aí fazendo esse link com a igreja como é que a gente discerne que o que a gente está falando não é balbuciar mas é algo mesmo de Deus que está me dando ali uma experiência divina espiritual e bíblica até porque essa diversidade muitas das vezes não é nem fruto da alegria às vezes você está falando em línguas e está com problemas enormes tristezas enormes é para edificação pelo contrário está convidando ele para uma profunda tristeza para uma amargura para te dar o termômetro você vai justamente contra o que a psicanálise ensina entendeu é o oposto é uma linha completamente diferente eu estava no banco uma vez numa profunda tristeza por causa do extrato que chegou do banco do seu saldo e eu estava depositando não é sério Deus sabe que eu estou mentindo e eu na fila para fazer um depósito da empresa que eu tinha com o meu ex-sócio e eu numa tristeza como é que eu vou fazer botar essa minha conta em dia daqui a pouco eu estou aí o pessoal da frente aí o outro deve ser maluco moral da história depois eu tenho o dinheiro na empresa e fui embora não deu cinco minutos e minha mulher amor você foi ao banco agora? fui já viu tua conta? nem quis ir ver amor depois eu estarei dois mil e seiscentos e vi na tua conta ah Regina não é possível que eu vou falar a língua toda hora que eu for o banco cinco dias depois eu vim saber que foi um amigão meu empresário que botou lá e deu e tocou nele então é mistérios entendeu eu estava ali porque as vezes a gente vê várias igrejas a mesma língua se repetindo não é você pensa é porque não parece um pouco estranho tem um pastor na internet que na verdade é um falso pastor ele criou um canal no Youtube Arnaldo ele ensinando as pessoas a falarem língua aquilo é um deboche para a igreja aquilo é um sarcasmo só que o que acontece os termos que ele utiliza ali alguns deles é o que muitas igrejas utilizam muitas pessoas usam então assim parece que parece que existe também muita farsa parece que existe também no meio muita imitação eu fui batizado em casa orando com a minha mãe eu era criança que quando falava baixo do Espírito Santo na época se colocava um terror tão grande na tua cabeça que eu achava que eu não queria ser batizado tem que ser muito santo era uma necessidade tem que ser muito santo na verdade é então eu buscando em casa orando com a minha mãe não estava nem buscando mas com o Espírito Santo estava orando porque era uma prática nossa e fui batizado com o Espírito Santo garoto em casa com a minha mãe orando de lá pra cá eu venho falo em nível em períodos que eu fico sem falar agora quando o pastor falou que você busca o batido do Espírito Santo é uma reserva de poder que você dê em manifestação dele tanto que é que é uma evidência é o que evidencia que quer dizer no sentido visual você identifica a farsa eu já fui orar na igreja nós estávamos no mês da isso eu não contei nem pra ninguém duas vezes eu fui o caso idêntico eu dei aqui busca o batido do Espírito Santo naquele mês aí os pastores na posição em frente de algumas pessoas ali quando começou ali a moça começou a falar em língua na minha frente Espírito Santo não é botei baixinho reprendi ela queria correr no meio da multidão embora inclusive não era demônio entendeu porque as pessoas vêm até pra ser libertas agora tem uma coisa onde você está invocando o Espírito Santo onde você está buscando o Espírito Santo o demônio não tem vez ele vai ser revelado ele vai se manifestar porque a palavra de Deus tem esse poder e vai ser expulso se Deus permitiu que manifestava tem isso também né pastor as vezes a pessoa me imita me repete o que eu estou falando você vai ser batizado já vi já vi isso foi muito muito bem sacado Pablo eu estava tentando lembrar esse fato porque essa coisa de imita o que eu estou falando não isso aí não está completamente errado está equivocado isso não é método para buscar o Espírito Santo da glória não é desse jeito não é dessa forma não é como ele falou o Espírito Santo na casa de Cornélio Pedro estava eu volto a esse tema ministrando a palavra enquanto Pedro pregava caiu o Espírito Santo sobre todos eles e aí eu vou dizer o seguinte eram gente que não era evangélica gente que não eram judias não conhecia a igreja eram gentios ou seja a maioria daquelas pessoas tinham problemas sociais outra coisa rapidinho bem rápido o que que acontece em relação ao batismo no Espírito Santo presta atenção eu quando vou ministrar eu falo o seguinte virão palavras você não tem que entender abra a boca e fala e acabou não tem que imitar ninguém também abra a boca e fala 10 segundinhos uma palavrinha não você que está aí busca os dons busca o Espírito Santo busca o fruto do Espírito Santo em nome de Deus seja tocado agora em nome de Jesus maravilha pastores quero agradecer muito a presença de vocês o papo hoje foi uma benção obrigado Brasil obrigado você que me ouve um beijo grande e até a próxima tudo o que eu tenho tudo o que eu mereça tudo o isso vem de Deus tudo o que eu sou